Olá a todos, muito boa tarde. Quem fala aqui é Marcos Boldrini, do canal do Observador do Tempo. Dia 15 de julho, aqui em Porto Alegre, estou vendo aí dois pés de canafístula, um aqui em cima e outro ali adiante. Hoje, tarde de sábado, estou aqui no bairro Chacar das Pedras, são 4h48 da tarde, 15 de julho de 2023, um dia frio, um frio bom agora de tarde, amanhã começou bastante gelada, depois vou dar as mínimas do dia. Agora aqui no bairro faz 15 graus e 8 décimos, umidade em 65%, atualmente está um pouco úmido aqui, das chuvas dessa semana, foram bastante abundantes, né? Mas agora o tempo está seco, desde ontem tempo bom, ontem máxima de 14,2, foi uma tarde mais fria. E agora tem uma brisa leve aí, eu acho que está sobrando de, não sei, leste, às vezes, não sei. Não sei mesmo. Olha essa planta como é que está, ó. Cheia de planta aérea, ó. E daqui é uma extremosa, está praticamente quase que morta essa árvore aqui. Toda tomada já. Aqui, ó, calçada de arenito, ambiente bastante úmido. Ó, essa planta ficava do lado da minha estação meteorológica, que foi podada. Mesma espécie que essa daqui. Ela foi podada, continua lá, não foi cortada, não. E é um dia, falei um dia frio. Aqui no bairro a mínima foi de 6 graus e um décimo. Como eu falei, depois vou dar as mínimas do dia hoje. Certo. Começou bastante frio em toda a cidade. Ó, aqui pede araucária, ó. Estou num terreno que está a mais ou menos 65 metros de altitude, subindo um pouco. Vocês podem ver que bastante vegetação. Agora, aqui tem duas, duas flamboias. A máxima, no mesmo lugar, foi 16,9. E agora, há pouco, faz uns 10 minutos, fazia 16 graus e 4 décimos no bairro Auxiliador. Era a máxima daquele lugar lá. E fez 17,1 no bairro do Guarujá. Na zona sul da cidade, né? Que teve uma das menores e mínimas aqui do município. É, normal aqui. Ó, o resultado dos pés de plátano. Tem uns araçãs aqui do lado. Estão aqui os plátanos, ó, bem marronzinhos já, com frio, deste inverno. Parece que o vento está de leste, que é a minha esquerda aqui. Onde bate, que nem se pede gerivá. Reparem que é um dia muito bonito. Agora está completamente limpo o tempo. Não tem uma nuvem no céu. Vou pegar esse lado aqui, ó. Não dá para ver muito. Mas é um céu bastante limpo aqui, ó, lá do norte. Certo. Tinha nuvens altas de cirros. Também uns tipos de cúmulos variados. Aqueles bem pequenininhos, né? Se chamam de fractos. Mas o tempo bom o dia inteiro. Só ficou aquele... Até um cara lá fala no Fórum do Tempo, um sol de geladeira, né? Quando fica filtrado pelas nuvens altas de cirros. E aí não esquenta muito. Ainda assim, olha como está limpo o céu aqui. Ainda assim foi uma máxima... Não vou dizer alta, mas subiu um pouco em função do tempo bom. E é um ar frio relativamente forte, que trouxe... Minima bem baixa hoje, mas também... Agora... Já está enfraquecendo. Olha esse pé aqui de... Chama de Pinheiro de Norfolk. Olha que bonito, ó. Enorme. E assim vou seguindo aqui na parte do bairro. Já vou dar as meninas para vocês aí. Tem um amigo meu lá atrás. Que beleza. Nem me viu. Olha o túnel verde aqui na calçada. Um ambiente mais geladinho. Agora sim a temperatura vai entrar em queda. Porque recém passou a máxima e começou a baixar. Tem... Pelo menos na minha estação, a temperatura máxima ali fica... A temperatura sobe ali perto do meio-dia. Até perto do meio-dia, uma hora da tarde. Mais ou menos estabiliza. Oscila, oscila, oscila. E começa a cair... Depois das quatro e meia, cinco horas, entra em uma queda rápida. Então agora começa o resfriamento mais acelerado. Vou mostrar aqui atrás como é que é. Onde eu passei, ó. Um túnel. A mínima de 6.1 foi uma das mais altas da cidade. E no geral, toda a cidade ficou entre 2 e 8 graus. Então vou dar os dados agora. Vou chegar na praça ali, daí eu faço... Vou pôr os dados pra vocês. Ó, tô aqui debaixo de uma figueira, ó. Agora o vento parece que vem... É, vem de leste mesmo. O vento vem daqui, ó. Desse lado aqui. Isso demonstra que o ar frio já tá começando a enfraquecer. Indo pro oceano. Amanhã a mínima prevista de 8 graus, talvez fique em 7 graus, né. O tempo tá bem bom. E bem tranquilo. Tempo bom é fundamental pra queda de temperatura. Opa! Terreno irregular aqui, ó. Falando aqui das mínimas de hoje. Parque do Chacar das Pedras 6,1. Foi exatamente o mesmo dado do bairro Higienópolis. 6,1 também. No Jardim Botânico, mínima de 4,7. Foi a mínima até agora do ano. No Jardim Botânico. Né? Lembrando que hoje foi a noite mais fria do mês até agora. De julho. A gente deve ter um novo pulso de ar frio aí. A partir de domingo, segunda-feira, já vai ser um dia bem gelado. 13,9 no Jardim, no Belém Novo, Zona Sul. Bairro Auxiliadora, 7,3. Ficou 1,2 acima da minha estação. No aeroporto, 5,4. No centro, não baixou de 8,7 graus. Foi disparado o maior valor. E o dado mais... A mínima mais baixa foi de 2,3 no Lamy. Então, do Lamy para o centro, a temperatura variou 6,4 graus. 6,5 graus, praticamente. Aqui dá para anotar um pouco mais o vento que vem daqui. A direita aqui do vídeo. A gente está aqui o pé de Butiá. São duas praças aqui do bairro. Eu já filmei aqui várias vezes. Na região metropolitana, está aqui meu papelzinho com as anotações. Deu 2,2 em Viamão, 5,7 em São Leopoldo. Esse dado de Viamão foi a mínima da região metropolitana. E deu 2,5 na Lomba Grande. Estrago das chuvas. Campo Bom no IMET, 4,5. 2,8 em Gravataí e 3,7 na base aérea de Canoas. A base aérea de Canoas ficou, então, quase que 2 graus mais fria do que o aeroporto. Teve uma voeira na região metropolitana. Isso tornou as mínimas um pouco mais homogêneas que poderia ter sido. Já que foi bem frio essa noite. E a noite que vem agora, o que vai acontecer, como o frio está diminuindo. Agora o frio está enfraquecendo. Talvez fiquem uns poços de frio no interior. Mas, no geral, sem grandes valores. Eu espero na minha estação mínima de 8 graus. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o pessoal. Inscreva-se no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos. Deixa o like também e nos vemos na próxima. Tchau!